A polícia militar registrou mais um acidente envolvendo uma motocicleta por volta das 20 horas de ontem. Desta vez, o acidente ocorreu no cruzamento da avenida Luiz Antônio Faedo com a rua Curitiba e envolveu esta motocicleta, a Honda CG Fan e um Peugeot 206, ambos os veículos com placas de Francisco Beltrão. Socorristas do SAMU foram acionados já que o motociclista sofreu ferimentos. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado a casa hospitalar.